E aí bebê, é o Marcelo Coutinho Bateu a química Hoje a noite vai ser diferente Vou acender uma vela pra gente transar Teu corpo sensual envolvente Já entrou na minha mente Eu não consigo mais parar de pensar Porque o clima tá quente Você sabe o quanto eu quero Faz tanto tempo, meu amor, que eu te espero Esse é o nosso momento Deixa se envolver Ai, ai Você sentando é demais Tá gostoso, amor Não para, por favor Eu quero ver até onde a gente vai Ai, ai Você sentando é demais Tá gostoso, amor Não para, por favor Eu quero ver até onde essa noite vai Hoje a noite vai ser diferente Vou acender uma vela pra gente transar Teu corpo sensual envolvente Teu corpo sensual envolvente Já entrou na minha mente Eu não consigo mais parar de pensar Porque o clima tá quente Você sabe o quanto eu quero Faz tanto tempo, meu amor, que eu te espero Esse é o nosso momento Esse é o nosso momento Deixa se envolver Ai, ai Você sentando é demais Tá gostoso, amor Não para, por favor Eu quero ver até onde a gente vai Ai, ai Você sentando é demais Tá gostoso, amor Não para, por favor Eu quero ver até onde essa noite vai Ai, ai Você sentando é demais Tá gostoso, amor Não para, por favor Eu quero ver até onde a gente vai Ai, ai Você sentando é demais Tá gostoso, amor Não para, por favor Eu quero ver até onde essa noite vai Ai, ai Você sentando é demais Tá gostoso, amor